Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus pra ter mais firmeza? Segurança na fé e até pra poder entender mais do chamado do Senhor pra sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. A Igreja Adventista lá em Israel, ela não coloca a cruz no seu logo. A Igreja Adventista, ela tem uma... são duas chamas assim e uma cruz no meio. Até parece um pouquinho quando a Igreja é metodista, só que não é vermelho. Nada político. E lá não aparece a cruz. Não é porque a gente tá escondendo, é uma questão de respeito. Porque eles têm essa questão com a cruz mesmo. Porque você teve a Inquisição e tudo. Os cruzados fizeram barbaridade. E eu vou até falar uma coisa aqui, Daniel, defendendo o que você tá dizendo aí, não quero tangenciar pra isso aqui, porque o nosso tema é outro, mas um dia eu vi uma pessoa, e eu sou negro, embora eu tenha um cristão novo na minha família. Ah, é? É, o Pereira que eu tenho é que teve miscigenação, mas o meu Pereira, eu fiz uma busca, são cristão novo e vem por parte de mãe. Raiz de Jacó. É, aí o que que acontece? Fugiram da Espanha pra Portugal, né? O que que acontece? Eu lembro que essa ativista é uma política, não vou falar quem é ela. Ela falou assim, é uma estupidez falar, e ela defendendo todo o ponto dela, assim, não é? O dia que me provarem que tem um branco que sofre como povo negro, meu povo negro, aí eu, quando ela falou isso aqui, gente, eu falei assim, se eu tivesse naquele debate, com todo respeito, eu ia botar assim, tá, você quer que eu bosta um branco que sofre como negro ou pior? Ó, o judeu, embora tenha judeu etíope, tenha judeu, mas assim, essencialmente, muitos judeus são mais brancos. E eu não estou menosprezando o sofrimento da herança do povo negro. Sim. Por favor, não leva pra esse lado, não, porque não é isso que eu tô colocando. Claro. Qualquer tipo de escravidão, de desumanização é cruel, é hediondo, a gente tem que combater, é absurdo. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando assim, em termos históricos de quantidade, o judeu sofreu muito mais opressão e por muito mais tempo do que os negros africanos que vieram pro Brasil. Um terço do judeu foi eliminado na época do nazismo. E o nazismo, um terço, e eu posso falar com vocês uma coisa, sem querer ser mal interpretado, o que o nazismo fez ainda foi o menor. Como assim? O que veio depois? Não, antes. Antes, porque o que veio antes do nazismo, gente, a gente está falando que proporcionalmente, eles foram perseguidos, Hitler, a gente, eu não estou querendo de maneira nenhuma diminuir o Hitler, mas a gente coloca muito o Hitler, o Hitler, o nazismo, porque ele ficou mais famoso. E foi um inserimento em massa, né? É, mas em primeiro lugar aqui, o Hitler não inventou o antissemitismo, já foi explicado o que que é. O Hitler, ele apenas pegou uma propaganda que já existia na Europa, de pessoas anteriores a Hitler, e que tinham, e isso é que é interessante, porque eu nunca vi o racismo contra os negros explicado cientificamente, ou filosoficamente, mas o racismo contra os judeus era explicado filosoficamente e cientificamente, por Heidegger, tinha uma cadeira na Universidade de Berlim que ele tentava explicar cientificamente, como uma raça inferior, como uma raça inferior, mas falando que era uma raça inferior, mais do que isso, eu gostava um nariz, uma cabeça, tamanho da orelha, Sim, sim. Eu sou um acadêmico. Tem um livro famoso da editora Perspectivas de Leon Poliakov, chamado O Mito Ariano. É. Nesse livro tem toda a discussão das teorias racistas que emergiram na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. E muito antes de Hitler. E não somente isso, nos Estados Unidos, antes de Hitler, tinha um movimento antissemita, tinha os grandes líderes do Eugenics, né? Eugenics. É. Da Eugenia. Da Eugenia. Da Eugenia. E Hitler captou o que eles escreveram e ele adaptou dentro de Mein Kampf, que ele escreveu que é judeu. O Mein Kampf é um livro, minha batalha, que já existiam, intelectuais, por isso que eu sou um acadêmico que não sou iludido com a academia. O judeu não era visto como inferior, ele é visto como um elemento perverso e mau. Então, o seguinte, o ariano, supostamente, que seria o germânico e tal, ele era o bondoso altruísta que construiu o mundo. O judeu é uma praga que é corrosiva e destruidora, então não é como o africano, por exemplo, o negro que tinha que ser escravizado. Não, ele tem que ser exterminado para o benefício do mundo. Por isso que eu falei. Nunca teve a ideia de se escravizar o judeu. Não, não. Tem que acabar com ele. Eles foram escravizados lá no tempo do Egito, da Babilônia, mas... Mas não soube esse... Não soube esse... Então, quando essa mulher falou assim, mostra um branco, mostra os judeus. E antes disso, o Wagner, o grande Wagner que compunha, o Richard Wagner, extremamente antissemita, o Nietzsche tem declarações de antissemita. Então, o Hitler foi um demônio. Nego isso. Mas o Hitler... Ele estava na fila. Ele estava na fila. Não vamos condenar só o Hitler, não. Então, tinha toda uma argumentação intelectual. Ele construiu em cima. Ele construiu em cima. E aí, o que mais me chama a atenção... Por isso que eu fiquei assim, quando essa mulher falou isso, que eu vi o podcast, ela falando isso, eu falei, gente, como é que uma pessoa fala uma asneira dessa e fala que está defendendo o povo negro, porque eu também tenho a pele negra, eu sei o que que é, e fala bobagem. E os judeus... Agora, a diferença é que os judeus não têm vitimismo. Apesar de tudo isso que eles passaram, e repito, a gente pensa muito em Hitler, mas antes dele já vinha toda uma construção. Eles foram expulsos de todos os lugares que eles iam. Eles foram expulsos da Espanha, foram expulsos de Portugal, foram expulsos do Brasil. Aí, quando foram expulsos do Brasil, eles chegaram nos Estados Unidos. Sabe o que eles fizeram? Fundaram o Nova Iorque. Aí, eu sou negro, eu fico pensando assim, eles não estão na porta de universidade pedindo vaga, cota de vaga. Por isso que eu falei que é um assunto meio polêmico, mas se eu quero entrar nele aqui, o judeu não fica na porta da USP pedindo vaga pra ele, e nem fica clamando pro mundo pra indenizar do que os ancestrais passaram, eles estão construindo o país deles. Mas aí é que é um negócio interessante, tá? Falando do kibbutz, e o kibbutz, o que que tem? Você tem uma mentalidade que não tem fatalismo, as coisas são assim porque elas têm que ser pau que nasce torto, morre torto, não tem tempo ruim. Agora, domingo, é Rosh Hashanah, começa o ano novo. Quando chega em Rosh Hashanah, meu amigo Rabino Daniel aqui, vai concordar comigo, o que que se canta na tradição judaica? Se canta que Baxanah Rabah, Neshev Alamir Pesset, quando chegar no ano que vem, a gente vai sentar no terraço, vai contar aos passarinhos e diz, Você vai ver, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai aparecer. Quer dizer, só tem tempo bom. Existe uma mentalidade otimista, de construção, de edifício. Vai melhorar. Não tem esse negócio, desculpa, depressivo, de uma tradição que é sem esperança. Então, quando você tem uma confiança num Deus único, você tem uma memória histórica que é passado de uma maneira muito especial para a tradição dos filhos e você tem uma expectativa de viver numa comunidade com um aspecto positivo e ainda com uma ideia de missão, que o seu objetivo, na verdade, é fazer do mundo um lugar melhor, não é sem razão. 90% da produção científica que a gente tem nos últimos 100 anos vem da tradição protestante judaica. Prêmio Nobel, os judeus não são nada, são 0,02 do mundo. É 20%. Por quê? Porque a mentalidade que bebe disso aqui, da palavra divina, bem entendida, ela produz sociedade, civilização, família, bem-estar, progresso, liberdade e disso a gente não pode abrir mão. Aliás, a galera, Milena, vai para Israel com a gente, não só para visitar o passado, mas para visitar o futuro, de volta para o futuro. Nossa! Aí sim, por quê? Porque lá você está medulando diante do cara que é beduíno, que está ali no deserto vivendo do jeito que o Abraão vivia e ali do lado você tem um centro de tecnologia lá na Terra Union, que é o MIT israelense.